Davi, para de conversar com Eliab e vai falar com quem pode trazer o direcionamento para a vitória do seu povo. Eva perdeu batalha, porque ela parou de conversar com Deus e foi conversar com cobra. Com quem é que você está conversando? Fica uma pergunta séria aí, né? Com quem é que você está conversando? Não, talvez você está conversando com o padeiro, com o porteiro, com o síndico, com a amiga que trabalha com você na faxina, com a enfermeira. E Deus fala, que hora que você vai conversar comigo? Davi falou, não, meu assunto não é com Eliab. Ele vai conversar com Saul. Ele conversa com Saul, Saul conta tudo o que está acontecendo, a vergonha que está acontecendo no ambiente. E Davi resolve, Davi decide, eu vou lutar contra. Você precisa decidir a lutar contra os inimigos da sua alma. Não, para com esse negócio de que, ah, eu preciso de três gotinhas cedo. Tem gente que precisa de medicação e tome, porque eu já precisei, tomei e estou feliz. Mas para com esse negócio de qualquer coisinha. Hoje uma moça ligou para mim e falou assim, eu estou em uma fase terminal da vida. Eu falei, nossa, está com câncer. Né? Eu pensei isso. Pastora do céu, minha vida acabou. Eu estou na fase terminal. Eu falei, ela está com câncer. Meu Deus, ajuda aí. Eu me dei uma palavra de sabedoria. Eu falei, o que aconteceu? Meu namorado terminou comigo. Eu falei, a filha, eu vou indo pregar. Eu falei, ah, dá licença, vá. Pelo amor de Deus. Falei, eu tenho um congresso para encarar. Você vai terminar com 15 aninhos. Vai ter tanto namorado para terminar, gente. Falei, não, me economiza. Verdade? Tempo, Maidote. Tempo, Maidote. Para de fazer escândalo em copo d'água. Ah, eu perdi serviço, eu vou morrer. Ah, acabou. Só tem lá para você trabalhar. Acabou. Ah, eu endordei 15 quilos, o que eu faço? Compra roupa, o tamanho extraordinário. Fala de fazer escândalo em copo d'água. Eu estava olhando minha roupa esses dias. E tem uns vestidos lá, que lá em casa tem um... Um fantasma. Esse fantasma existe? Então tem um anjo, que minha casa é santa. Tem um anjo que ele costura minha roupa, encolhe. E eu falei assim, Deus, eu queria tanto entrar nessa roupa. Gente, a roupa é tamanho 44. Vocês já sentiram, né? Eu olhava para aquele vestido, eu ia lá, ficava o dia inteiro na base de água, salada, colocava o vestido, ficava cachecol. Deus falou para mim, não é mais fácil ir lá e comprar um tamanho 50 que é o seu? Eu falei, Deus, mas esse vestido, ele falou assim, libera o seu guarda-roupa. Olha, escuta o segredo. Libera esse guarda-roupa, tira essas roupas que não te servem. Não, não é roupa manchada de que boa, roupa embolorada, rasgada, isso aí não serve para você, não serve para ninguém. Tem essa roupa boa que não entra nesse corpinho, prussais, extraordinário. Doa que eu vou te dar um guarda-roupa novo. Gente, chegou tanta novidade lá em casa e tudo tamanho 50. Deus é bom, né? Tem hora que a gente fica se perdendo nas nossas emoções, porque estamos conversando com Iliab, estamos conversando com Cobra e esquecendo de ver qual é o problema. Saul vai e oferece uma roupa que não cabe em Davi. Pare de ser quem você não é. Eu poderia chegar aqui muito maravilhosa, não maravilhosa eu sou. Eu poderia chegar aqui muito metida, a paz do Senhor, igreja. Estou feliz demais, quero agradecer ao pastor, presidente, o senhor Carlos e sua família. Como? Cai, já enjarrou o nome. Já começou bem. Não, eu cheguei do meu jeito, a paz do Senhor, levanta a mão, quem dá glória. Eu não preciso imitar ninguém, Deus me quer no original. Não, é chique quem consegue fazer delicado, mas é chique também quem faz extravagante. Deus não quer que você seja croner, Ele quer que você seja origem. O seu ministério só vai alavancar e o gigante vai cair, só quando você decidir ser origem. É você quem tem que decidir. Davi veste a roupa de Saul, e quando ele dá os primeiros passos, ele diz, essa roupa não dá para mim. Não, não fala que Davi andou muito longe. Nos primeiros passos, ele parece que está meio pesado. Não, porque quando a gente começa a imitar quem a gente não é, fica pesado. Agora, quando é você mesmo, quando você fala, nós fumo, nós voltemos. Não, aí Deus fala assim, não é que leveza. Ela está sendo ela. Seja você. Pare de ser imitação, pare de ser invejoso. Pare de ser croner. Você tem uma identidade, você tem uma personalidade. Deus escolheu você desse jeito maravilhoso. Não precisa imitar ninguém, não precisa ser croner de ninguém. Apenas seja você. Davi falou, eu não quero vestir essa roupa. A responsabilidade de Davi. Eu vou ter que parar aqui. Davi tira essa roupa. Ele joga no meio do caminho e vai. A Bíblia diz que ele tira a roupa e devolve. Isso é muito sério. Pare de assumir compromissos. E largar no meio do caminho. Quem começa e não termina, não tem objetivo nenhum. Não, você não aguentou a roupa que você está usando. Chega para o seu líder e fala, não estou aguentando, eu quero devolver. Não, eu não aguentei reger, eu não aguentei cuidar. Eu não aguentei fazer, eu quero, não, não é feio. Não, desistia para os fracos. Agora, assumir que não aguentou, só os fortes. Só os fortes. Davi devolve a roupa para Saul. E fala, nessa guerra, eu vou do meu jeito. Ele desce no ribeiro. Você já desceu para vir para a igreja hoje? Você já desceu no ribeiro para buscar a presença de Deus? Para que Deus venha entrar na sua casa? E derrubar o gigante da bebida, da prostituição, do adultério? Ou você está na rede social? Ou você está indo na base? Aí eu vou ligar para fulano, porque fulano é profeta. Não, desce. Entra lá no quarto, dobra o joelho e fala, Senhor, eu estou aqui. E eu quero apresentar esse marido caça-cheiro. Eu quero apresentar essa mulher fofoqueira. Eu quero apresentar essa sogra imprometida. Não, Senhor, eu quero apresentar esse gigante que está atrapalhando o crescimento da minha casa, da minha família. Portos, para lá de sogra, porque eu também sou sogra. Eu passei vergonha no PIX. Não foi nem no crédito, nem no débito. Foi no PIX. O meu filho, ele me acompanha no meu ministério. Ele me ajuda nas vendas de materiais. E aí, como eu saio horários, cinco horas, cinco e meia, um horário que a minha nora está saindo do serviço. E ela não veio. Escuta bem essa. Ela não veio, nós chegamos quatro horas da manhã. Aí, ela mandou uma mensagem. Vocês chegaram agora? Eu falei, chegamos. Morreu o assunto, não morreu? Mas eu sou sogra. Foda. Estou em outra igreja, uma hora da manhã eu estou jantando, eu tiro uma foto. Ela não perguntou nada para mim. Ela perguntou só daquele dia. Vocês chegaram agora, quatro horas? Quer dizer, acontece o que aconteceu, eu estava resolvendo com o marido dela, né? Eu estou lá jantando, uma hora da manhã, meu filho está jantando, eu disfarçadamente tiro uma foto. E manda o pai que é em panora. Como que ele diz, nós estamos aqui ainda. Meu filho falou assim, mãe, quem tem mamãe que ele não é inimigo, não. Daí eu falei, por que filho? Ele falou, mãe, ela tem que confiar em mim. Se eu falei para ela que eu estou com a senhora na igreja, ela tem que ter confiança disso. Se a senhora está fazendo isso, é porque nem a senhora confia em mim. Nossa, gente. Eu não sabia se eu pedia perdão, se eu voltava a pregar e botava a fita. Ele falou, não se imprometa, a senhora é minha mãe. E sogra dela. Quem resolve o problema sou eu. Ei, sogra. Sabe aquele menininho top, lindo, de 40 anos? Ele já cresceu, já casou. Para de pôr o nariz no meio do casamento dele. Fica na sua. Ei, ai, não, mas é que o meu, pastora minha, é a menina. Não, essa menina, ela já casou. Ela vai saber se a deitar, ela é adulta. Fica na sua. Para de ser o gigante. Eu estava sendo o gigante na vida do casal, querendo controlar a vida do meu. Já tem ela para controlar, e agora eu ia ajudar. Já peguei meu celular, já está no bolso. Estou na minha. Mas a gente entra em confusão que não precisa. Davi falou, não, eu vou no lugar certo. Eu vou orar. Você não quer se abalar diante das dificuldades da vida? Aprenda a orar. Pastor, eu não consigo ficar nem 10 minutos de joelho. Ora de pé. Ora deitado. Ora lavando louça. Ora costurando. Ora fazendo trança. Ora cortando cabelo. Não importa a posição. Apenas ora. Davi pega as pedras. Aplauda. Se é para Jesus, pode aplaudir. Davi pega as pedras. São cinco. Vai até lá. E enfrenta o Golias. Davi enfrenta o Golias. E após Davi enfrentar esse gigante terrível. Que ele está caído no chão. Ele vai e faz a obra por completo. Ele corta a cabeça do gigante. E após Davi vencer essa guerra. Ele começa a ocupar o lugar que é dele. Que é de rei de Israel. E aí Deus inspira esse homem a escrever. Esse Salmo 46. Porque quando Golias veio de encontro com ele. Ele disse. Você vem a mim com lança. Você vem a mim com espada. Mas eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Davi estava dizendo. Você vem a mim com calúnia. Com fofoca. Com afrontas. Mas eu vou seguro. No nome do Senhor dos exércitos. Oh querido. Nessa noite Deus está dizendo. É no pasto que você vai ter equilíbrio. É no pasto que você vai aprender a ficar em silêncio. E é no pasto que você vai ter segurança. Que a cada passo você anda sem estar abalado. Por quê? Porque eu estou indo no nome do Senhor dos exércitos. Ele está no teu meio. Ele está no nosso meio. Ele está no meio da nossa casa. No meio da nossa família. E nós não podemos ser abalados. Não é as circunstâncias da vida que nos abalam. Pastora dá uma prova. Do dia de hoje. Eu. Cinco meses acho. Há dois anos atrás eu tive um problema no intestino. O médico disse. É câncer. Eu falei para o médico. Eu vou pregar. Eu já venho ver esse negócio aí. Falei. Agora não vai dar tempo. Falei. Eu preciso pregar primeiro. E depois eu volto. Ele falou. Olha. Nós vamos fazer o exame. Vamos colher uma biópsia. A senhora vai fazendo suas coisas. Mas é câncer. Eu fiquei. 42 dias sem evacuar. As minhas amigas de oração. Porque eu tenho umas amigas de oração terríveis. Elas falaram. Vamos orar. Começaram a orar. Quando deu 45 dias. Eu comecei a vomitar fezes. Cheguei no médico. Minha esposa falou. Você está curado. Você não tem nada. Fez exame, ultrassom. Fez tudo que tinha. Você não tem nada. Eu falei. Glória a Deus. Aleluia. Fui no outro. Vi o diagnóstico. Aquilo que era câncer. Estava curado. Quando chegou junho. Não é junho. Porque eu acho que eu estou muito perto. Quando chegou maio. Eu comecei a sentir mal. E dor daqui. Dor dali. Dor daqui. É a primeira coisa na minha cabeça. Eu estou com câncer. O médico falou assim. Se o intestino está com problema. Você vai ter que ir para a cirurgia. E vai colocar uma bolsa. Você está com câncer. Eu cheguei em casa. Arrumando minha mala. A lágrima descendo. E eu falei. Pai Deus. O cabelo não me preocupa. Porque eu já sou careca. A preocupação maior minha. Era essa bolsa. Falei. Como que eu vou pregar. Com essa bolsa. É a única preocupação que eu tinha. A lágrima descendo. Eu chorando. E falei. Deus. Eu vou. Eu vou no teu nome. Eu vou confiando. Que o Senhor fará o melhor. Me dá os melhores médicos. Que me opere. Que eu seja curada rápido. Que eu. Que não fique nenhuma sequela. E fui falando com Deus. Deus falou para mim assim. Do que você está falando? Eu falei. Do câncer. Ele falou. Eu já não curei você. Eu falei. Deus. Mas o médico falou. Que é câncer. Ele falou. Filha. Eu já te curei. Eu cheguei no hospital. O médico falou. Nós vamos encaminhar você. E tal. E a Marina lá comigo. E saia um negócio dentro de mim. Gente que não dava para falar. O que que saia? E eu falava. Deus. Eu não posso ter medo. Deus falou. Não se abale. Eu estou contigo. Não se abale. Eu estou contigo. Não se abale. E eu trouxe esse salmo 45. Eu orando. E falei. Deus. Eu não posso me abalar. O Senhor está comigo. Quando chegou. Dentro do centro cirúrgico. O médico abriu. E falou para mim assim. O Senhor. Não tem nada. Eu acolhei da anestesia. Eu falei. O que que é? Ele falou assim. Deu um nó na sua tripa. Chamado Brida. Olha como. Tem doença chique né. Chamado Brida. Eu falei. Isso aí é o que? Ele falou. Um nó que deu na sua tripa. Uma Hélia. Cortamos. Arrumou. Não era nada. Eu fazendo um escândalo. Deus falou para mim assim. Sabe por que você fez esse escândalo? Porque você não entendeu que eu estou no meio. Ei querido. Para de chorar. Dizendo. O gigante vai acabar com a minha família. O gigante vai acabar com a minha história. Deus está declarando hoje. Você é o Davi desse tempo. Não vai ser abalado. Por quê? Porque Ele está no meio. Você que pode. Fica de pé. Talvez você chegou aqui hoje abalado. Pelas circunstâncias que você está vivendo. Olha que descida chique. Talvez você chegou aqui abalado pelas circunstâncias que você está vivendo. Senhor. Eu não sei qual é o nome do gigante que você está enfrentando. Eu enfrentei um gigante chamado enfermidade. Mas antes desse gigante chamado enfermidade. Eu enfrentei o gigante do divórcio. Do abandono. Do escrupo. E Deus dizia em todo o tempo. Eu estou contigo. Não se abalem. Eu quero nessa noite. Embora haja um grande número de pessoas aqui. Na liberdade que eu não tenho e eu vou usar. Você já viu alguém dizer uma liberdade que eu não tenho. Na liberdade que eu não tenho e eu vou usar. Você por conta de gigantes. Saiu ou se afastou da presença de Deus. Você achou que o gigante é maior do que o Deus que você serve. E você se abalou. Fisicamente e espiritualmente. E saiu da casa de Deus. Ou talvez você não teve nem a oportunidade de conhecer a esse Deus. Hoje é uma noite oportuna. Eu sei que a casa está cheia. Mas eu quero convidar você que quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero pedir que desocupe a escada dos dois lados. Eu quero pedir para você. O grupo de louvor vai me ajudando aí. Eu quero pedir para você que quer voltar para Jesus. Ou que quer entregar a sua vida para Jesus. Saia do seu lugar e venha aqui a frente. Aqui comigo. Porque eu quero orar por você. Não, não. Deus está na tua casa. Deus está na tua família. E você não vai ser abalado. Não, o gigante não vai deixar você acorrentado no meio desse deserto. Você vai sair do seu lugar. Dá espaço para as pessoas aceitarem Jesus. Se movimenta. Deixa elas subirem aqui. Você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Vem para frente. O grupo de louvor. Bora trabalhar. Bora. Faz esse dó logo aí. Eu não vou cantar nada. Vocês que peguem e cantem. Quem quer entregar a vida para Jesus. Quem quer voltar para Jesus. Vem à frente. Vai saindo do teu lugar e vem para frente. É noite de salvação. Você está vindo para Jesus. Pode subir aqui minha linda. Não, não. Você não vai ser abalada. As suas emoções. Pois o gigante não vai interromper aquilo que Deus preparou para a sua vida. Para a tua história. Há uma porção de Deus sobre a tua vida. Não. Não tem gigante da depressão. Não tem gigante do pânico. Não tem gigante da ansiedade. O que tem um Deus que firma os nossos passos. Deus está no nosso meio. Nós não seremos abalados. Oh, relemácia. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus? Quem mais quer voltar? Não. Agora dá uma hora de foto. Eu vou fazer foto com vocês. Eu vou. Quem quer voltar para Jesus? Quem quer voltar para Jesus? Quem nessa noite está dizendo. Não, eu não vou ficar parado no meio. Não, eu não vou ficar parado por causa da fronta. Eu não vou ficar parado por causa da liabe. Eu fui treinado no passo da dor e da solidão. E eu volto hoje. É agora. Que eu volto para a torre forte. Para um lugar seguro. Para um Deus que cuida de mim. Oh, bequirra. Ele vai a sol e desce. Que ele viando xirrebácia. Que ele ia tcheia. Te viando xia. Vai saindo. Vai movimentando. A graça e a glória de Deus está aqui. Hoje é noite oportuna. De você voltar para o teu chamado. Aleluia. Aleluia. De você voltar para o teu salão.